Para, mãe. Falta o que mais? Oi? O que falta mais? Nada. Não, não. Cadê? Cadê? Vai ser difícil achar esse... Marro de coisas. E a gente tem que arrumar a mão hoje e a gente vai embora amanhã. Meu amor de Deus, estou falando isso desde ontem. Ai. Vai, bate, mãe. É o Guairo Coró que é o Guairo. E esse aqui é o negócio de camarão. Já que veio cortado. Já que veio cortado. Marro de mamarão não é assim. Bora, Felipe. Caraca. Quanto gosta, hein, Felipe. Ele adora perturbar. Ele adora perturbar. Gente, enfim, em casa, depois de um dia inteiro de aeroportos. Já são oito e pouca da noite. E não seria eu se eu não pedisse um japonês, né? E agora eu vou comer porque eu não comi nada. Só tomei café da manhã. E é isso, gente. Estou morta, descansada. E agora eu vou voltar à rotina, né? Voltar ao trabalho. E os projetos, né? Para esse ano. E eu fiquei muito feliz que, durante essa viagem, eu consegui realizar duas metas minhas. Eu fiquei muito, 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 muito feliz. E eu agradeço por também ter realizado uma meta pessoal. Que era fazer uma viagem com a minha mãe para algum lugar que a gente não fosse juntas, né? Nunca tivéssemos ido juntas. E foi muito maravilhoso. O grupo tem, tipo, assim, amigos, né? É muito incrível, pessoal. Super gente boa. Já uma conexão bem legal, assim, todo mundo. E é isso. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Clicar no gostei. Divulgar os vídeos. E é isso que 2018 está prometendo. E é isso aí, gente. Eu fico muito feliz por estar conseguindo realizar algumas coisas minhas, né? Para o canal também, né? E é isso. E eu fico por aqui porque eu vou comer um japonês. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau.